Antes da programação oficial com show e queima de fogos na orla de Itaituba, o governador Hélder Barbalho participou de inaugurações municipais e estaduais e visitou obras em andamento. No quartel dos bombeiros, o governador foi recebido pela tropa e descerrou a placa de inauguração do sétimo grupamento do Corpo de Bombeiros Militar. O quartel ganhou novas instalações ao passar por obras de reforma e ampliação. O governador também visitou as novas instalações do 15º Batalhão Transamazônica da Polícia Militar de Itaituba. O espaço tem consultório médico, odontológico e sala de monitoramento. Eu gostaria de parabenizar o Corpo de Bombeiros, parabenizar também a Polícia Militar pela estrutura tanto do Batalhão da Polícia quanto do Batalhão dos Bombeiros. Esta região é uma região de uma extensão territorial muito significativa e por isso precisa ter com que tanto os bombeiros quanto a polícia estejam equipadas e estruturadas para bem assistir a população aqui do Tapajós. A comitiva seguiu para visitar as obras do Hospital Regional de Itaituba, com previsão de inauguração para o ano que vem.